Olá! Para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, meu nome é Eduardo Adnetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e nutrologia. Hoje o tópico a respeito do qual eu vou falar, que nós vamos abordar, é sobre o maladaptive daydreaming, maladaptive ou excessive daydreaming, que em português é o devaneio excessivo, devanear, sonhar. Essa condição, esse devaneio excessivo, esse maladaptive daydreaming, ele foi estudado no século 20, no início do século, perdão, no início do século 21, por um pesquisador da Universidade de Haifa, em Israel. Ele não assumiu grandes proporções no sentido de chamar muita atenção, não é considerado uma doença e eu particularmente nunca tive nenhum paciente portador de maladaptive daydreaming, mas acontece que eu conheci um rapaz que disse que perdeu muitos anos da vida dele em razão do excessive daydreaming, do maladaptive daydreaming, do devaneio excessivo. Ele dizia que na hora que ele precisava fugir, na hora que ele precisava, enfim, se alienar de alguma realidade, ele buscava o devaneio excessivo. Ele enfatizou bastante que é totalmente sujeito a vontade, não é como, por exemplo, intrusivo no toque, no transtorno obsessivo compulsivo. Faz sofrer, tem pessoas que têm o lado negativo como sendo o mais proeminente, quer dizer, elas não querem estar nessa situação, mas acabam se acostumando ou buscando como um vício o devaneio excessivo. O lado positivo, segundo esse rapaz me explicou, me dando o relato dele, é que ele podia também sonhar, podia buscar em sonho nos devaneios, a solução para os problemas dele. Então ele fez isso, ele se recuperou sozinho, sem a ajuda do excessive daydreaming. Isso está vindo à tona, está vindo à baila agora, em razão da realidade cruel que a gente está vivendo, que só Deus, só o Senhor Jesus para nos ajudar, porque a situação está muito difícil. Então muita gente está indo para um processo de fuga através do maladaptive daydreaming, também do devaneio excessivo. Devaneio excessivo, mas ele também é chamado de, além de maladaptive daydreaming, de excessive daydreaming. Mas o devaneio excessivo é basicamente isso, o mais interessante eu acho que vai ser nos comentários e nas perguntas. Então esse foi o vídeo de hoje, o tema de hoje, a gente se vê em outra hora, contra o assunto, se Deus assim permitir. Um grande abraço, tchau.